Hoje, o tema de hoje vai ser conflito de interesses, esse tema é bastante interessante, bastante correlado com as outras sessões de webinar que a gente teve, que foi análise de risco, código de ética e conduta e políticas e procedimentos. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou a Amanda, sou a gerente da Rede Brasil da Alliance for Integrity. Um bom dia a todos, obrigada pela participação. Vou aproveitar para apresentar um pouquinho para aqueles que não conhecem a Alliance for Integrity. Nós somos uma iniciativa global, fomentada pelo Ministério Federal de Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha. A gente tem uma atuação global. Atualmente, a Alliance for Integrity está no Brasil e nas regiões, as respectivas regiões que podem ver os países de laranja, em Ghana, na Índia, na Indonésia e na Alemanha. Nosso foco é aumentar a capacidade e conhecimento no tema integridade para as empresas, para a gente criar um ambiente de negócios mais justo, íntegro e sustentável. Nossa principal oferta, a gente pode traduzir em três principais, que é uma aprendizagem entre os pares. Então, hoje também a gente tem mais uma oportunidade de aprender com as empresas, o que elas estão desenvolvendo, o que já foram capazes de melhorar para compartilhar isso. Um diálogo público-privado, a Alliance for Integrity, ela junta em sua composição, o setor público, o setor privado e a sociedade civil, todos juntos pensando e desenvolvendo atividades que sejam efetivas no combate à prevenção à corrupção. E a capacitação de prevenção à corrupção, que chama de Empresas para Empresas, DEP. A capacitação de Prevenção à Corrupção, DEP, ela tem três etapas. A primeira delas é o Train the Trainer, onde os especialistas de compliance com grande conhecimento, eles são treinados na nossa metodologia. A segunda fase é o de Empresas para Empresas, que esses facilitadores, esses especialistas de compliance, eles compartilham suas experiências e conhecimentos com empresas de pequeno e médio porte, ou que ainda estão desenvolvendo seus programas de compliance. E numa terceira fase, essas empresas treinadas, elas têm acesso ao Support Desk, onde elas podem tirar dúvidas e, enfim, ter acesso aí nos passos para poder implementar o seu programa de compliance. Aqueles que quiserem saber mais sobre a Alliance for Integrity e tirar algumas dúvidas, talvez seja um parceiro ou um apoiador, podem escrever para a gente no e-mail afim-brasil-giz.de, eu vou compartilhar com vocês esse e-mail em breve. Hoje também a gente tem um parceiro para os webinars, que é o Pacto Global, a Rede Brasil. Hoje a Vanessa Tarantini não vai poder se juntar com a gente, mas eu gostaria de compartilhar com vocês algumas informações sobre o Pacto. O Pacto, ele tem mais de 13 mil signatários, é uma rede bastante grande, ele nasceu com o compromisso de engajar o setor privado, os dez princípios, dentre eles o combate à corrupção. Ele prioriza os seis sistemas, direitos humanos, energia, alimentos, água, as ODS e o tema de corrupção. Eu convido a todos também para conhecer o Pacto Global, a gente vai compartilhar o e-mail da Vanessa Tarantini, para se vocês tiverem interesse. Mas hoje de manhã a gente vai tratar do tema conflito de interesses, e a gente tem dois palestrantes convidados hoje, que estamos muito contentes de tê-los aqui. A Ana Luíza Giovanetti, da Alianos Seguros, que também é nossa treinadora na capacitação de prevenção e corrupção de empresas para empresas. E o Felipe França, do Twitter, que vão compartilhar com vocês os conhecimentos e, enfim, trocar suas experiências. Muito obrigada, Felipe, muito obrigada, Ana. Desejo a todos uma experiência enriquecedora e uma grande aprendizagem essa manhã. Obrigada, Amanda. Obrigada, Amanda. Então, vamos lá. Bom, primeiro, eu acho que antes de mais nada, antes de a gente começar com o tema propriamente dito, e falando do conflito de interesse em si, é muito importante que a gente calibre aqui primeiro os conhecimentos, que a gente tenha ciência, qual que é a importância efetiva do programa de compliance, por que que ele existe, e em seguida a gente partir para o tema do conflito de interesse. Essa é a nossa agenda, então eu vou falar um pouco sobre, fazer essa introdução, falar do conflito, e, como em qualquer programa de compliance, a gente vai tratar da prevenção, né, das ferramentas que a gente tem para detectar o problema e também remediar. Então, o tema, a palavra compliance, ela vem do inglês, né, de to comply, de cumprir, e ela está sempre associada a estar de acordo, estar em conformidade a alguma coisa. O compliance, ele trata de regras, leis, regulamentos, e o programa de compliance é justamente isso, é garantir com que a empresa esteja conforme com todas as regras que se aplicam a ela ou aquela modalidade de negócio. Basicamente isso, então, se você pegar aqui, eu trouxe até o artigo 41 do decreto 8.420, que é o decreto que regulamenta a lei de corrupção, e ele fala basicamente isso, que é esse conjunto de mecanismos que a gente tem para garantir o cumprimento, a detecção, a prevenção e a remediação do... Deixa que a gente fecha ali. E garantir a... que esse processo seja fluido, que ele aconteça de fato. O profissional de compliance, ele é um profissional que ele deve endereçar e ser responsável pela facilitação da criação de uma série de políticas. Eu coloquei aí a política anti-suborno, brindes e hospitalidades, etc., e uma delas é o conflito de interesse. Por que que eu coloquei aí facilitação? Não necessariamente o compliance vai ser o profissional que vai efetivamente criar a política, porque não necessariamente é um especialista em todas essas áreas. Então, a gente vai precisar das áreas financeiras, do próprio RH, de uma área que a gente tenha de maior controle, risco, etc., que vai nos ajudar aí na criação dessas políticas. E o conflito de interesse, ele é uma delas. E a gente vai focar justamente nela na apresentação de hoje. O que que acontece, no geral? A gente, os entregados, e está levando agora para o lado mais privado da relação, ele vai ter um interesse, ele é contratado para fazer alguma coisa dentro da empresa. Seja o, independentemente do ramo, assim como o funcionário público também é. Então, o primeiro passo e o primeiro desafio que existe aqui é justamente balancear esses interesses. Ou, no final do dia, fazer com que o interesse da empresa acabe prevalecendo. O que acontece, o que compliance quer evitar, quando a gente fala em compliance e conflito de interesse, é justamente garantir e prevenir que haja uma prevalência do interesse particular sobre o interesse da empresa. a qual aquele empregado está associado. E esse é o maior risco que a gente vai tentar tratar aqui. Então, basicamente, eu vou aprofundar ainda o conceito, a gente tem a iniciativa privada e o poder público. Ou seja, ele pode acontecer em qualquer uma dessas formas. Na iniciativa privada, a gente, imagina, sempre define como esse choque que pode existir entre o interesse particular, seja ele financeiro, familiar, ou de qualquer natureza, com o interesse da empresa. Então, você vai ter aqui, a gente vai, eu vou dar, a gente vai dar mais exemplos e vai tratar um pouco mais isso na prática, mas, para vocês entenderem como isso aqui pode ser danoso numa série de contextos. E o conflito de interesse, ele existe, a gente está falando aqui, de pessoas toda hora. Então, você tem um empregado que você teve que contratar para exercer alguma função dentro da empresa. E isso aumentou, lógico que isso sempre existiu, e eu vou falar isso, mas é claro que com a modernização, com o crescimento das empresas, nos últimos, sei lá, 30 anos ou mais, houve a necessidade de contratação de mais pessoas e necessidade de você estabelecer confiança com mais pessoas. E é justamente por isso que o conflito de interesse se tornou mais preocupante. Você precisa confiar que aquela pessoa age em seu nome, age em nome da empresa e te ver presente naqueles interesses. O conflito de interesse não é de hoje. Eu sempre gosto de trazer aqui alguma menção histórica de algum acontecimento ou evento. A primeira que eu, nas pesquisas, achei aqui foi lá na Bíblia. Já falava o seguinte, ninguém pode servir a dois senhores, pois odirá um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Ou seja, você não consegue, é difícil quando existe esse conflito, e as pessoas precisam saber, poxa, mas em qual que eu devo servir? É a minha família, os meus interesses que eu tenho aqui, que não estão aparecendo aqui, ou os interesses que eu me comprometi em nome de alguma empresa? No Brasil, existe aqui, na carta já de Peruvaz de Caminha, tem lá, ao final da carta, o Peruvaz teria dito, na carta dele para o rei, no momento do descobrimento, teria dito lá, pedido, existe uma controvérsia com relação a isso, teria pedido emprego para um sobrinho dele, que seria o início do nepotismo. Aí veio uma linha de defesa aí dizendo que não, na verdade ele pedia, era asilo, era um alívio às penalidades que um sobrinho dele, ou um cunhado dele tinha sofrido, porque ele precisava daquele favor do rei para se livrar. Ou seja, o conflito de interesse sempre esteve presente, não é de hoje. E uma coisa importante para a gente ter em mente agora é, não basta só que exista um conflito, eu posso ter concorrentes, eu posso trabalhar com mais de um negócio, enfim, o que é importante, e o que faz para o nosso efeito aqui hoje, é que exista alguma obrigação, um dever de lealdade, de confiança ou fidúcia. A gente não tem uma tradução, ou uma coisa perfeita, no inglês se usa muito esse dever de fidúcia, e aqui no Brasil algumas leis usam essa expressão, mas durante aqui o treinamento eu vou tratar esse dever de fidúcia como uma coisa sempre associada à confiança, lealdade e obrigação de você se comprometer a algum interesse específico. Então, o conflito de interesse, ele sempre vai ter esses dois elementos, a obrigação desse dever e o interesse conflitante, sim, que pode vir de diversas formas, ele pode vir por algum interesse familiar, pode ser algum interesse de algum investimento que você tenha, em algum negócio paralelo, e é daí que vem o conflito em si. Então, aqui acho que a gente já pode aprofundar um pouco mais o conceito. Ele existe quando existe a possibilidade necessidade de conflito entre um interesse individual e um dever fiduciário. Eu não estou falando aqui, eu vou entrar na aparência já já, mas não é necessário que exija que aquele conflito já provoque o dano. A mera existência dele, ou a aparência dele, já é suficiente para causar um prejuízo aqui para alguma empresa. Então, isso é um ponto importante. E a pessoa, ou seja, eu coloquei aqui no ponto dois, a pessoa deve possuir um interesse que conflite ou deve interferir em seu julgamento. Se a gente pensar aqui, por exemplo, num jornalista, se eu sou um jornalista de economia, e tenho aqui a minha família, o meu pai, os meus parentes envolvidos em algum interesse, em alguma indústria. Se eu começo a fazer matérias somente sobre aquela indústria, ou falando somente sobre aquilo, etc., a minha credibilidade, a do jornal para o qual eu trabalho, passa a ser prejudicada automaticamente. Vamos falar, poxa vida, jornalista tal, sabidamente, com vínculos em uma determinada indústria, passa a agir ou escrever somente sobre aquilo. Ou seja, existe um interesse conflitante, um dever de informação, por exemplo, do jornalista, conflitando com o interesse que a gente não está vendo aqui, que são interesses, por exemplo, familiares, ou algum negócio que ele tenha, e que as pessoas não saibam. Se a gente pensar, por exemplo, num exemplo em que a gente tenha um bar, X, e nesse bar eu tenha a possibilidade de comprar bebidas de três distribuidores, A, B e C. Considerando aqui que eles têm a mesma condição de me atender em todos os aspectos. e a gente tem uma situação ideal em que o próprio X, o dono do bar, é o comprador das bebidas. Se a gente incrementar um pouco isso, e é o que acontece agora, ou seja, eu contrato alguém, ou seja, tem alguém que eu contratei que precisa me atender, e ele tem aí uma questão que ele é filho de um dos distribuidores aqui do bar. ainda que o A, ainda que essa pessoa atenda todos os requisitos e faça uma pesquisa correta de preço e qualidade das bebidas para entregar, aparece um ponto de interrogação aí, que é justamente, será que está agindo, de fato, ao meu favor? Como é que o mercado olha isso? É um outro ponto importante. A gente tem aqui também, por exemplo, o fornecedor A é casado com a compradora X, ou seja, o dois, eu tenho um relacionamento amoroso aqui que passa a ser um elemento interessante, uma coisa a mais que eu tenho nessa relação comercial, ou seja, eu tenho duas pessoas com conflitantes aqui, seja para quem está comprando, seja para quem está vendendo. E essa aparência de conflito também não é uma coisa de hoje. Eu coloquei aqui que tem aquela expressão a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta, uma expressão antiga, justamente surgiu por conta de aparência, ou seja, lá numa festa que teve aí mais de 60 anos antes de Cristo, o César, a mulher do César, segunda esposa dele, ela fez uma festa só para mulheres. E um cara que era apaixonado por ela, um empresário, na época, conseguiu se infiltrar na festa. O César descobriu pela essa informação nada restou comprovado que a esposa teria o traído ou qualquer coisa do gênero, mas ainda assim o César decidiu se divorciar da esposa, ou seja, a mulher do César devia estar acima de qualquer suspeita. Já havia uma preocupação aí com a aparência. No nosso caso, voltando aqui para o caso do Bara, etc., o dano vai persistir. Então, o conflito de interesse é muito importante que seja observado também sobre a ótica da aparência, ou seja, eu coloquei aí o fornecedor é visto frequentemente almoçando com o comprador. Vocês devem ter na empresa de vocês, ou seja, é frequente o uso de entretenimento para alguma coisa, ou é casado, existe um relacionamento amoroso que você não sabe. Aquele ano não é só para aquela pessoa, ele põe também, vai também uma questão aí reputacional, que é muito importante também. Ou seja, você pode perder, se o conflito existir de fato, deixar de ser potencial e for para uma coisa efetiva, existe um problema de você passar a adquirir produtos com preço ruim, com qualidade que poderia ser melhor, isso se ele for efetivo. Se não for, e for só uma coisa de aparência, o dano ainda existe. Ou seja, a imagem que passa para a empresa é ruim. A gente sabe muito bem que reputação, a gente precisa anos e muito investimento para construir, mas para perder a reputação, são coisas pequenas que já nos destroem. Ou seja, a aparência é importante nesse quesito dos negócios. Mas como a gente sabe que não é um tema preto no branco, a gente precisa ter as políticas bem feitas, a gente vai falar disso já já. Então, não precisa ter, aqui é um resumo, as pessoas podem ignorar até a existência do conflito e ele pode estar lá presente do mesmo jeito. um teste interessante para se fazer que eu coloquei aqui é o teste da capa do jornal. Ou seja, você, como as pessoas falam, mas eu não tenho, as pessoas não têm bom senso, eu concordo. Agora você pensa assim, eu vou colocar o seu caso de conflito de interesse na capa do jornal. Se eu levantaria alguma dúvida, algum constrangimento para aquela pessoa, vou ficar sabendo. Comprador do supermercado tal é causado com a vendedora e distribuidora de um produto que a gente precisa. Isso te deixaria confortável? Geraria alguma dúvida? Algum desconforto? Ou se isso fosse parar no outdoor, na rua, em alguma coisa do gênero? Ou seja, você continuaria numa posição confortável estando assim? Então, como o bom senso a gente não consegue ter, ainda que fazendo esses testes, é preciso a gente estabelecer os parâmetros. Indo um pouco mais à frente, eu coloquei já, eu mencionei para vocês que ele pode ter, ainda que seja impotencial ou aparência, eu coloquei aqui dos danos reputacionais, existe também a questão de assédio na empresa, ou seja, os funcionários começam a olhar e eles mesmo a terem dúvidas com relação à credibilidade da empresa. Ou seja, eles falam, poxa, a minha empresa aqui a gente sabe que quem recruta as pessoas é uma pessoa que tem um interesse e tal. Ou, por exemplo, o meu comprador, a gente sempre usa o exemplo do caso do comprador que é o mais fácil de ilustrar, o meu comprador, a gente sabe que ele é casado com a vendedora da empresa, ou que o meu vendedor, que tem uma série de contas que ele tem aqui, também possui um relacionamento com o vendedor da outra. Então, ele tem esse problema de gerar uma série, gera aquela fofoca gera um mal-estar, você não consegue mudar a cultura organizacional da empresa se você não endereça bem esse tema. E os prejuízos efetivos são os que eu estava falando agora, ou seja, eu perco a eficiência porque eu deixo de comprar os produtos com melhor qualidade, preço, etc. Eu tenho um risco concorrencial também, ou seja, o mercado pode vir e falar, poxa vida, eles estão combinando o preço. todo mundo sabe desse relacionamento que existe entre os dois, o risco de suborno e uma série de outras consequências civis, administrativas, que também podem estar não só na lei de corrupção, mas em legislação esparça, e fora o risco de tratamento de informação que a gente vai falar. Para concluir esse primeiro ponto, eu disse para vocês que aquele dever de confiança e lealdade, ele pode vir não existe um código, uma lei única para ele, ou seja, ele pode vir de algum dever que eu empresa contrair com o terceiro, ou que eu, funcionário, tenho com alguém. Mas tem alguns casos que já estão na lei. Então, se você pegar aí, por exemplo, a lei do administrador, essa lei que eu mencionei aí, ela fala lá que o administrador pode servir com lealdade a companhia e manter reserva sobre os seus negócios. Está lá no 155 da lei das SAs. E está no 156 também, um artigo específico para um conflito de interesse, que não pode intervir na operação social da empresa se ele tiver algum interesse conflitante. Está lá. O representante que está aí no Código Civil também, está lá escrito lá nesse artigo 119, que anulava o negócio concluído pelo representante em conflito de interesse, quando o representante citar o fato era ou devia ser de conhecimento de quem com quem ele tratou. Então, esse é um ponto importante. O advogado com o cliente, também tem lá que o advogado não pode representar causas conflitantes. O juiz da causa, está lá no Código de Processo Civil, que também tem que ter uma conduta reta, lisa, e lá tem a descrição. Os contadores com os clientes, vocês devem saber, a empresa de contabilidade não pode ser auditor e também te apoiar, porque gera um conflito natural. E aí também a lei de conflito de interesse dos servidores federais, que fala lá também quais são as possibilidades, etc. Todas elas abordam os mesmos temas. Então, fala de relacionamento amoroso e uma série de outras, de interesses financeiros, econômicos, que eventualmente as pessoas têm. E, por fim, o ponto mais importante que a gente tem aqui, que é a questão do empregado, em relação à empresa. A relação de emprego, ela pressupõe confiança. Ou seja, se você tem uma pessoa dessa empresa, um contratado, um CLT que tem aí, ele já é condição fundamental, é base da relação de emprego. Ela existe, essa relação. Ela precisa ter pessoalidade. Você contratou uma pessoa específica. Ela deve isso à empresa. Ela deve. E eu coloquei aí uma série de outras menções aí na CLT, que é justamente para ilustrar esses pontos. Ou seja, você tem aí subordinação. Você não pode ter... Esse 482 são as causas de rescisão por justa causa. Então, você tem aí que o empregado não pode competir com o empregador. Ou seja, eu não consigo fazer... Eu consigo mandar a pessoa embora se ela estiver competindo. A Ana vai falar aqui já já de competição de tempo ou de outras coisas que você vai poder... Essa pessoa deve... Não pode competir com a empresa. Tem um dever de sigilo. Tem um dever de respeito à reputação da empresa e dos gerentes dela. Ou seja, a pessoa tem que respeitar a empresa. Ela tem que ser proba. Ou seja, ela tem que ser honesta. Está aí no 4-2-A. E, lógico, os cargos com maior exposição vão ter obrigações adicionais. O pessoal fez uma pergunta aqui também, já estamos respondendo. Mas, vocês, depois que isso aqui for... Vai ter um link no YouTube que tem a empregada do vídeo e as pessoas vão poder acessar e podem depois, enfim, consultar, dar pausa e aí vão poder ter acesso toda a apresentação que a gente fez. Vou passar aqui para a Ana para falar um pouco do conflito na prática. Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Eu sou a Ana Luza, sou a companhia de Alcina Alian Seguros e agora a gente vai falar um pouquinho de conflito de interesses na prática. Então, a gente vai falar que está muito baixo. Está muito baixo. Olá, está todo mundo ouvindo? Tudo certo? Então, vamos lá, pessoal. A gente vai falar agora um pouquinho sobre o conflito de interesses na prática. Pronto. O Felipe explicou para vocês o conceito de conflito de interesses e agora a gente já sabe esse conceito. E agora que a gente já sabe esse conceito, a gente vai ver alguns exemplos de como isso acontece na prática. Conforme a gente conversou, a gente sabe que todos os profissionais de uma empresa, independentemente do cargo, da função, eles devem agir com honestidade, dignidade e integridade no intuito de evitar essas situações que possam gerar conflito de interesses. Então, qual que é o primeiro exemplo? Emprego externo. O que que é? Consiste na manutenção de uma outra atividade profissional de forma paralela a que se desempenha e que pode, inclusive, conflitar com as atividades da empresa. Ou seja, eu trabalho para uma empresa, mas eu exerço uma outra atividade profissional em um outro lugar. Isso pode gerar conflito de interesses? Pode. E por que que a gente tem que evitar? Por que? As atividades externas, elas podem se referir com as atividades da empresa que eu desempenho. A gente estava com... A gente estava com um probleminha no som, pessoal, mas acho que agora vai. Bom, então, emprego externo, como eu estava falando, é a manutenção de uma outra atividade profissional de uma forma paralela. e a gente tem que evitar porque, sim, pode gerar conflito de interesses. E o que acontece a partir do momento que eu passo a desempenhar uma atividade paralela àquela que eu desempenho? Eu estou prejudicando o desempenho da empresa onde eu trabalho, o meu dia a dia. Pode impactar, inclusive, na saúde financeira da empresa. Por quê? Porque o tempo que eu deveria ter para uma outra organização empresarial. além disso, a gente tem que levar em consideração os aspectos concorrenciais. Se eu estou trabalhando numa empresa que ela é concorrente daquela que eu exerço o meu trabalho, eu também tenho todo esse risco de poder compartilhar informações sensíveis relacionadas a preços, estratégias de mercado, e também traz um prejuízo e um impacto para a empresa para a qual eu trabalho. É proibido? Gente, conflito de interesses, a gente vai ver um pouco mais para frente é uma zona cinzenta. Como o Felipe disse, não é preto no branco. Existem exceções, há coisas, há formas de remediar certas situações para não configurar esse conflito. Então, sim, eu até posso exercer um emprego externo, mas desde que não conflite com a atividade da empresa para a qual eu trabalho, ou seja, atividades de ambas não sejam conflitantes, e que não interfira na minha jornada diária de trabalho. Outro exemplo que também acontece bastante é relacionamento amoroso. Manter um relacionamento amoroso no ambiente de trabalho pode configurar de conflito de interesses? Pode, e a gente vai ver como e por quê. Nesse tópico é importante falar que é uma questão bastante complexa, bastante delicada, pois traz uma série de implicações, desde eventual alegação de assédio sexual, como até mesmo pode acabar com a atividade empresarial. Por isso, é sempre importante que se você tem um cônjuge ou um parceiro que trabalha na mesma empresa que você, tem que ficar esperto com algumas regras e alguns limites que devem ser impostos para não prejudicar, para não interferir o bom desempenho e nem mesmo para trazer um problema para a empresa. Descrição e bom senso são fundamentais. Se você está participando de uma reunião e o seu parceiro está na mesma reunião, gente, tem que ter bom senso, você não vai ficar abraçando a pessoa, você não vai ficar sentada do lado dela o tempo inteiro, tratando mesmo como se fosse, assim, seu namorado, seu marido, vocês estão em um ambiente profissional, por isso, descrição e bom senso sempre. É também muito importante saber separar a vida particular da vida profissional, porque é muito comum, vocês são um casal e pode sim, ter uma desavença, ter uma briga, uma discussão, isso vai gerar uma bala emocional nas pessoas, no outro dia você vai trabalhar, você vai estar sem atenção, sem energia, querendo ou não, e isso interfere sim no seu dia a dia, na produtividade e no trabalho. Outro aspecto importante ainda em relação ao relacionamento amoroso é quando nós temos um problema na hierarquia, ou seja, um dos parceiros, um dos cônjuges, ele encontra-se numa posição hierárquica superior ao outro. O que acontece? isso não é bem visto pelos colegas de trabalho, porque gera uma suspeita natural de que aquele que está nessa posição hierárquica superior está favorecendo o seu subordinado, que no caso é o cônjuge ou o parceiro. Isso pode prejudicar a empresa, gerar um desastre inclusive com todos os colegas de trabalho. Ok? Presentes e entretenimento é outro tema muito delicado, porque a gente sabe que trocar presentes e cortesias entre clientes e parceiros de negócios é comum. Por quê? Porque fortalece, estreita as relações comerciais, mas ainda assim essa troca de cortesias elas devem ser evitadas. E aí seguem algumas regrinhas que a gente sempre tem que levar em consideração na troca de uma cortesia do presente do entretenimento. O presente ele não pode ser luxuoso, excessivo, ou adotar uma abordagem sem propósito claro de negócios, a ponto de levantar suspeitas, dúvidas ou suspeitas quanto a sua integridade. Por quê, gente? Você vai trocar um presente, uma cortesia comercial, você vai dar geralmente um brinde com logo marca da empresa, com logotipo, você não vai dar um carro, você não vai dar uma coisa luxuosa, uma caneta bomba, por exemplo, isso já não é uma troca de cortesia saudável. Além disso, a troca de cortesia deve ser íntegra. o presente ele não deve ser interpretado como incentivo indevido, suborno ou recompensa, ou seja, a gente nunca vai oferecer ou nunca vai aceitar um presente ou uma cortesia quando sabe que por trás daquela troca existe alguma coisa, alguma segunda intenção. E também não deve existir a intenção de influenciar indevidamente um colaborador, cliente ou parceiro de negócios em suas decisões profissionais, porque muitos desses brindes que são trocados têm exatamente essa função. É uma influência indevida para conseguir alguma coisa. Uma coisa muito importante, aqueles brindes que geralmente as empresas estão acostumadas a receber no final de ano, quando é uma data comemorativa, alguma data festiva, com logo marca da empresa, não são proibidos desde que não configure conflito de interesses. Como assim? Exatamente, desde que não tenha uma intenção por trás de ter alguma vantagem com esse oferecimento. E é importante também ter em mente que os brindes presentes de caráter estritamente pessoal, ou seja, quando um colega de trabalho ou pode ser até mesmo seu superior te oferece, como presente de casamento, de aniversário, aí também não configura conflito de interesses, eles podem ser aceitos. Mas mais para frente a gente também vai ver algumas regrinhas de caso a gente receba, ou caso a gente oferte um presente ou entretenimento, como a gente tem que agir. E como a gente deve agir quando um presente ou entretenimento envolve uma pessoa ligada a governo? Aqui é um ponto muito importante porque é recomendado fortemente não trocar nenhuma cortesia com pessoas ligadas a governo. É uma área muito sensível à corrupção, a gente sabe e por isso essa recomendação tão forte. Então, toda vez que você for ofertar um presente ou entretenimento, o que você tem que ter em mente. Se essa pessoa para a qual você está ofertando, ela pretende fornecer alguma cortesia, se ela é diretamente ligada ao governo, se ela é um agente político. E também você tem que levar em consideração se você está tendo algum negócio em andamento com os órgãos governamentais, porque aí menos ainda a gente pode incidir nessa prática. Também sempre levar em consideração o que você está oferecendo, o brinde, a cortesia e o valor de acordo com as leis e regras vigentes. Os órgãos governamentais, agentes políticos, até R$ 100 é um limite aceitável, mas a gente ressalta que não devem ser oferecidos e nem recebidos presentes com pessoas ligadas a governos. Para esses casos, o que é muito importante e fundamental é registrar e formalizar toda e qualquer troca de presente ou de brinde. E lembrando que essa troca tem que ser detalhada para no futuro não gerar nenhuma dúvida em relação a isso. Ok? Bom, gente, um conflito de interesses assim que é muito comum entre amigos e parentes. Quando? Como isso ocorre? Quando eu tenho um amigo, um amigo íntimo, um pessoal ou até mesmo parentes da família que trabalham ou na mesma empresa ou para um fornecedor ou para um cliente da empresa que eu trabalho. Ele é muito comum quando o administrador de uma empresa, por exemplo, ele toma decisões de trabalho relacionadas aos membros da sua família. Uma empresa familiar, por exemplo. Ou até mesmo nem que não seja uma empresa familiar, mas eu tenho alguém da minha família que trabalha nessa empresa e eu tenho esse poder de decisão de contratação dessa pessoa, de promoção, de conceder aumentos, benefícios e vantagens. E por que é tão sensível? Por que é um campo muito fácil de ter conflito de interesses? Porque existe um favorecimento e direcionamento em relação a essas pessoas. A gente colocou aqui até um exemplo. Ao fechar um contrato de fornecimento de materiais de escritório, por que não utilizar os serviços da empresa ou do seu amigo de longa data? Ou seja, eu trabalho numa área em que eu sou responsável pela contratação e eu quero fechar com o emprestador ou com o fornecedor de materiais de escritório. Poxa, mas eu tenho vários, o mercado tem vários, eu posso fazer cotações, eu posso ver qual que é o melhor, qual que é o melhor preço, mas eu esqueço disso tudo e falo não, eu tenho um amigo que tem uma empresa nesse sentido e eu vou fechar, vou fazer esse contrato com ele. Por que não adquirir matérias-primas do fornecedor onde sua esposa é gerente de vendas? Ou seja, aqui eu estou direcionando todas essas contratações de acordo com esse grau de amizade, de acordo com esse, desculpa gente, de acordo com esse grau de parentesco. Tá bom Ana, mas e aí, qual parente, qual que é o grau de parentesco para eu saber se é conflito de interesse, se não é? Gente, não tem um consenso sobre um grau de parentesco, até qual grau de parentesco as pessoas são consideradas da mesma família para fins de conflito de interesse. Nos webinários anteriores a gente já fez sobre código de ética e conduta, a gente sabe que cada código de ética e conduta ele é feito com base nas especificidades de uma empresa. Então vai caber ao código de ética e conduta de cada empresa estabelecer esse critério, até qual grau é considerado um familiar para eu poder ou não seguir numa contratação. Então é razoável, entende-se, que é razoável que estabeleça até o terceiro grau. Outro exemplo prático de conflito de interesses, amizade íntima e grupo de amigos. Amigos, gente, podem sim trabalhar na mesma empresa, a princípio não tem nenhum problema, mas a gente também tem que ter alguns cuidados. Hoje em dia é muito comum um profissional que troca de uma empresa e ele convida os colegas que ele trabalhava na empresa anterior para integrar com ele essa nova organização para a qual ele foi. Eu tenho um conflito de interesses nesse caso? Depende, gente. Eu vou ter um conflito de interesses se o principal requisito para essa contratação ou para uma promoção para um aumento, para um benefício for baseado na amizade. Agora, se eu tenho um colega que trabalha na mesma empresa que eu, mas toda essa contratação dele, todo esse crescimento profissional obedeceu a critérios ou objetivos profissionais de acordo com o desempenho, com a capacidade, aí não, gente, aí não configura um conflito de interesses. agora é um campo que nós entendemos que é o campo mais vulnerável, mais suscetível de ocorrer conflito de interesses, que é no caso de fornecedores de bens ou serviços. Essas relações, elas são muito vulneráveis a conflito de interesses por quê? Porque aquela pessoa que está decidindo pela compra de um bem ou pela aquisição de um produto ou de um serviço, ela pode estar recebendo uma vantagem desse fornecedor ou desse prestador. Além disso, o prestador ou fornecedor que você está contratando para a sua empresa pode ser membro da sua família mesmo ou de qualquer outra pessoa com quem você mantém laço de amizade íntima ou relacionamento afetivo. É como a gente falou anteriormente, você vai estar direcionando esses contratos, você vai estar direcionando esse prestador e esse fornecedor de bem ou serviço. E além disso, é muito comum também que fornecedores e prestadores, eles partilhem os ganhos com essa contrata, com a pessoa responsável pelo contrato, por quem trouxe essa pessoa para trabalhar dentro da companhia. Por isso, toda vez que for contratar um fornecedor, um prestador, a gente sabe, tem que fazer toda uma due diligence, mas também a gente tem que ter todo esse cuidado de conflito de interesses. Eu vou passar agora a palavra para o Felipe que ele vai falar um pouquinho de avaliação de risco para vocês. Vamos lá. tem uma pergunta que eu vi de alguns participantes que é da Rosene Terezinha, que ela pergunta se presentes pessoais com aniversário e casamento, quando há relação comercial entre as pessoas, se você entende que haja conflito. Oi, Rosene, vamos lá para a sua pergunta. Se presentes pessoais com aniversário e casamento da relação comercial, se pode existir conflito? Pode. Ainda que seja comercial, pode ter um conflito. Por quê? A gente tem que ver muito o momento. Eu estou próximo de renovar, por exemplo, um contrato com esse prestador ou com esse fornecedor? Se eu estiver próximo de uma contratação, ainda que seja um presente de aniversário ou de casamento, mas qual que é o meu grau de relacionamento com esse prestador ou fornecedor? Ele já era um amigo meu de longa data? Se ele já é um amigo de longa data, se você já tem uma amizade com ele, não tem problema, você pode receber. É um presente pessoal, seu aniversário é seu casamento. Agora, por mais que seja seu aniversário é seu casamento, mas você não tem essa amizade íntima com esse prestador e ele te manda bem próximo de uma época de renovação como está atual, aí você tem que ter um certo cuidado, porque pode ser que por mais que ele esteja ofertando isso pessoalmente para você, uma coisa pessoal que não vai trazer nenhum outro benefício ou vantagem, pode ser que seja também uma forma dele falar assim, olha, eu sei que é seu aniversário, eu sei que é seu casamento, mas por trás, lembra aquele contrato que está na época de renovar? Então, é um campo bem delicado. Não é só ver se é pessoal, ver também a situação que você está no momento, o que está acontecendo por trás, eu não sei se eu consegui responder exatamente o que você queria, mas qualquer coisa você manda de novo a perguntinha que a gente vai esclarecendo, tá bom? Bom, não é um tema tão preto no branco, o conflito de interesse como a gente está vendo aqui até agora, e agora vocês imaginam como é, como pode ser mais difícil ainda, mais desafiador na realidade, a gente fazer a avaliação de risco, ou seja, porque a gente sabe que o programa de compliance não está na prateleira, a gente pega um e implementa na nossa empresa, ou seja, o programa de compliance ele tem sempre que ser desenvolvido e programado e elaborado de acordo com a sua empresa, aonde que você faz negócios, etc. É dali que ele vai, daí que ele existe, né? A gente pega aqui, eu puxei aqui da CGU, eles têm o manual de integridade para as empresas, e eles colocaram aqui os cinco passos, os cinco pilares do programa de compliance, né? tem ali o comprometimento, apoio da alta direção, instância responsável, e o terceiro é ali análise de perfil e riscos. Está lá no manual, no programa de integridade, eu pus aí o link, vocês acham facilmente também para o buscador. Em seguida, quando eu tenho mapeado o que efetivamente é risco para a empresa, onde que eu estou exposto efetivamente, eu vou para o ponto quatro, eu vou escrever quais são as regras e políticas, ou seja, o que que de fato eu preciso que ser, precisa ser endereçado dentro da minha empresa. Como que a gente faz a avaliação de risco? Já teve um webinar sobre isso, tá? Eu coloquei aqui, eu vou focar basicamente nos pontos que afetam o conflito de interesse. Só para vocês terem uma ideia, de novo no decreto, artigo 43, parágrafo primeiro, ele fala aí quantidade de funcionários, utilização de agentes intermediários, quais os mercados que você atua, etc., isso pode servir para vocês de inspiração inicial, tá? Como eu disse, a avaliação de risco ela pode ser para uma série de coisas, seja, eu posso avaliar risco de corrupção, de competição, risco de assédio, tem um ambiente muito assediado, a gente já teve histórico, etc., ou também aqui, no caso, o risco efetivo de conflito de interesse. Então, esse material aqui ajuda a gente a fazer um plano de ação para elaborar um código de conduto, uma política específica, endereçando um conflito de interesse, se você identificar que isso é uma área de risco para o seu negócio, tá? A gente não tem, como a gente está vendo aqui, é uma área assim, eu não consigo, eu mencionei uma série de artigos aqui da lei, de profissões que são reguladas, etc., mas a gente pega, não sei, um relacionamento amoroso, aonde que está a lei do relacionamento amoroso? Ninguém manda a ação, né? Então, carta de São Paulo aos coríntios, eu não tenho como saber onde é que eu vou achar a regra que regula isso, nem a gente precisa contar com bom senso, por isso que eu digo qual que é a conduta que a pessoa tem que adotar nesse sentido. Vamos mapear e ver qual que é a probabilidade daquilo acontecer, ou seja, você fala, eu trabalho numa empresa que eu não vejo o risco de relacionamento amoroso, não vejo isso aqui, nós vamos te ajudar aqui a identificar quais desses casos aqui podem se tornar mais problemáticos para vocês. Bom, eu disse para vocês que aquele, que o conflito de interesses é composto por dois elementos, o dever fiduciário e o conflito em si, e esse dever de fiduciário, ele pode vir da lei ou pode vir também do contrato, eu posso ter me estabelecido, que uma empresa pode ter se vinculado a uma outra, e por conta disso eu tenho um dever de fidúcia, um dever de confiança e lealdade com relação a um terceiro, que a lei não me colocou, mas eu me obriguei através do contrato. Eu coloquei um exemplo aqui, era um exemplo que eu já tinha visto, que era um exemplo de, o cara tem uma fábrica, fábrica hambúrgueres, e ele tem a receita exclusiva para uma grande lanchonete, a lanchonete dá a informação e a receita para ele, e ele tem que manter aquilo sob sigilo e não divulgar para ninguém. Ou seja, ele contraiu aquela obrigação, ele passou a ser obrigado àquilo lá. Se ele passa a fornecer para outras empresas, teria um problema por si só? Não, mas a aparência é que é o grande problema, ou ele passa a ter um problema ainda maior e questões e obrigações que ele assumiu através do contrato de não revelação, os funcionários dele têm que tratar aquela informação com cuidado e etc. Isso é muito importante na hora de você mapear não só os seus empregados, mas também o que você, como empresa, se comprometeu com os demais. Então, como é que eu desenvolvo meus produtos nesse serviço? Eu tenho informação sigilosa de um terceiro, como no caso da lanchonete ou da receita exclusiva? Tenho isso? Lido com propriedade intelectual de alguém? Ou seja, eu tenho um mapa de implementação de um serviço? Eu fiz uma pesquisa para uma empresa, por exemplo, passo a saber quais são as vulnerabilidades que ela tem, qual é o plano de negócio dela? Eu tenho que respeitar esse tipo de informação? Isso é um ponto que gera o conflito também. Eu tenho os meus empregados, por exemplo, 100% a remuneração deles associada à performance, só à comissão? Isso gera ponto de fraqueza por natureza, um ponto de sensibilidade. Quais são os meus fornecedores e tratadores de serviço? Quem que está comprando de meu nome? É fulano de tal? Fulano de tal você está comprando para mim? Fulano de tal é a pessoa que vende? Ou seja, quem são essas pessoas? Eu preciso alinhar, identificar, a primeira coisa são esses pontos que eu estou colocando. Onde você vai achar essa informação? Entrevista, você vai falar com a associação de classe que tem aí, com o sindicato, eu vou fazer, você vai poder fazer busca na internet para saber, etc. Você vai ter uma série de informações públicas que você pode obter essa informação ou não, ou com entrevista para você saber aonde está o meu risco de conflito de interesse. Tem essa matriz que eu estou sugerindo aqui, já deve, já temos outro seminário mais completo sobre isso, é mais para vocês entenderem, né? Probabilidade e consequência. Quanto mais, quanto maior a consequência que tem, sei lá, o risco de prisão, uma sanção administrativa ou civil, como as que estão na lei anticorrupção, por exemplo, elas são críticas ou extremas, pode envolver até o fechamento do negócio, perda de linha de crédito, e a probabilidade disso acontecer. A gente costuma endereçar, pode endereçar todos aqui, do azul ao vermelho, mas se você precisar se focar, evidentemente, você pega aí o que está em vermelho e laranja no resultado que você colocou, ou seja, qual a probabilidade desse risco que eu me comprometi acontecer? As políticas, lógico, devem cobrir outros aspectos, mas também os aspectos ligados a conflito de interesse. E sempre lembrando o risco dos terceiros incluídos aqui, ou seja, por terceiros eu chamo não só eventualmente terceiros que estejam no ambiente físico da empresa, mas também empresas terceiras. Eles também têm que estar cientes das regras de conflito, principalmente para os pontos mais importantes que afetam o seu negócio. Então, falando também que não devemos esquecer também o Gaud Parintesco defendendo a liberação da CVM 642. Concordo com você, não vamos aprofundar exatamente isso, mas perfeitamente. Quem lida com investimento de terceiros, as asset managements, por exemplo, ou seja, elas precisam ter, tem a regra do que a gente chama do Chinese Wall. A pessoa colocou aqui da questão da CVM, ou seja, você vai precisar ter uma separação, ou seja, o banco tem recurso próprio e tem recurso de cliente. Quando eu vou fazer a gestão do investimento, do recurso de um terceiro, eu preciso ter separado o que é meu e o que é do cliente. Essa é uma regra que tem, o que a gente sempre fala de separação das duas coisas é justamente nessa linha. ou seja, precisamos ter a definição clara e um canal de denúncia que permita questionamento. Se o conflito de interesse é cinzento para a gente que está estudando com profundidade, imagina para um empregado que não tem essa clareza, ou seja, a melhor forma é esclarecer e é ter portas abertas para vocês perguntarem. Para acabar aqui, tem uma condição, eu super sugiro que exige uma condição mais restritiva a diretores ou políticas específicas, ou seja, um diretor que tem um poder maior de vincular a empresa ou de causar um dano reputacional tem que ter política específica. Quem trabalha em de compras ou venda tem que ter política específica. A Ana vai falar disso agora. Para vocês depois usarem só como recurso, coloquei aí apenas sugestões do que a sua política de conflito de interesse pode conter. Depois vocês acessem o vídeo se inspirar nisso aqui. Coloquei algumas sugestões somente. Prever penalidade e muito cuidado por fim na hora de fazer o background check. A gente fala muito em conhecer seus fornecedores e clientes saber o limite da pesquisa. A gente pode até tratar depois se vocês quiserem mandar dúvida mas a gente sempre lida com informação pública. A Ana vai dar até uma sugestão aqui que é o funcionário empregado te alimentar com a informação. O resto é o que é público e cuidado também na hora de não fazer uma discriminação na hora de contratar uma pessoa. Precisa ser razoável ele precisa ter um dever de confidencialidade de alta para você usar o resultado de pesquisa que você fez antes da contratação. Bom pessoal vamos voltar agora aqui detectando dancando e remediando os conflitos de interesse. Como é que a gente falou o conflito de interesse é um tema de bastante relevância que exige um monitoramento constante. Por isso as pessoas devem ter sempre em mente o colaborador de uma empresa não só o colaborador mas também os administradores diretores independentemente do cargo ou da função que exerce que potenciais situações de conflito de interesse elas põem risco a integridade e a reputação não só daquele que está envolvido mas da empresa como um todo. Então por isso essas situações quando ocorrer elas devem ser prontamente identificadas e administradas com transparência. A transparência é a melhor forma para mitigar qualquer risco de conflito de interesses. Então todo colaborador que está numa situação de conflito de interesses ele tem que ter essa ética empresarial em reportá-la. Mas reportar para quem? Para o seu superior se for uma empresa que talvez tenha já um departamento de compliance ou alguma ideia nesse sentido para esse próprio departamento mas como que eu posso fazer como deixa eu só ver Ah gente vou só lembrar eu vou entrar em presentes de entretenimento de novo e daí eu vou responder a pergunta do Marcelo que ele fez uma a gente tem também aqui uma pergunta da Marina ao ser contratado um colaborador é assinado um termo de conflito de interesses como podemos tratar com compradores recomenda-se a reciclagem sim toda vez que um colaborador ele é contratado uma empresa ele assina um termo de conflito de interesses mas aí tem uma coisa importante que acontece Marina se eu entrei na empresa há cinco anos eu assinei esse termo de conflito de interesses eu não estava em nenhuma situação que pudesse configurar um conflito de interesses se passaram cinco anos nesse período muita coisa pode ter acontecido então a minha situação pode ter mudado é o que eu vou falar agora para você declaração de conflito de interesses por mais que eu tenha assinado esse termo quando eu entrei na empresa tem que ter um mecanismo onde a qualquer tempo eu possa atualizar a minha situação se teve ou se não teve alguma outra situação potencial de conflito de interesses como podemos tratar com compradores essa mesma coisa a gente vai dar para vocês eu vou mostrar um modelo aqui que a gente tem que é uma declaração de conflito de interesses a gente pode também fazer esse trabalho com prestadores com fornecedores com todo mundo tá bom então vamos lá vocês estão vendo aí na tela uma declaração de conflito de interesses quais são as perguntas quais são as perguntas que a gente tem por exemplo nome completo cargo função esse daqui por exemplo esse modelo é destinado para o colaborador então a sua empresa faz uma declaração mais ou menos nesse formato e deixa disponível para qualquer colaborador que entenda estar numa situação de conflito de interesses fazer esse reporte pode ser que seja um conflito de interesses ou pode ser que não seja então quais são alguns exemplos de perguntas tem relação de parentesco primeiro segundo grau aqui ó não chegou nem até terceiro grau cônjuge união estável ou qualquer tipo de vínculo afetivo ou de amizade com o integrante ou funcionário da empresa é aquele caso prático que a gente falou um pouquinho mais cedo quando você tem familiares ou amizade ou amizade íntima dentro da própria companhia coloca sim ou não e se tiver cite o grau de parentesco o cargo e função por que esse tal cargo e função para ver se ele é seu superior porque aí que pode estar o conflito entendeu a facilidade em uma promoção em um aumento em conferir vantagens para esse familiar que trabalha ou para esse amigo que trabalha junto com ele em relações de parentesco com prestadores e fornecedores da empresa como a gente já falou também esse campo de prestador e fornecedor é um campo bem suscetivo de acontecer conflitos de interesses eu também posso ter esse direcionamento então cita se você tem um parentesco e a razão social da empresa desse fornecedor seu também porque às vezes se você tem um irmão que trabalha para uma prestadora ou para uma fornecedora da sua empresa isso não é proibido mas daí o que tem que ver foi você o responsável pela contratação dessa empresa não, não foi passou por todo um processo de cotação verificação de preço qualidade de serviços então aí não vai ter um conflito em relação de parentesco com integrantes funcionários de concorrente da empresa é também uma coisa muito importante porque se eu tenho essa proximidade com pessoas que trabalham em empresas concorrentes tem que ter todo esse cuidado com as informações acessíveis da empresa informações relacionadas a preço a mercado e aí uma sugestão também tem dois campinhos detalhes do possível cenário de conflito de interesses esse campo seria preenchido pelo colaborador pelo funcionário por quê? porque às vezes pode ser que não se enquadre nenhuma dessas três mas ainda assim ele fala poxa, eu acho que eu estou numa situação que pode ser um conflito de interesses então ele tem toda essa liberdade para reportar essa situação e isso vai para uma análise ou no superior dele ou para uma área como um departamento de compliance que vai analisar e vai dar orientações para mitigar esse cenário eu acho que o que é importante saber é que a posição do compliance nunca vai ser ai, vamos mandar embora vamos rescindir o contrato não são opções mas assim é uma forma de mitigar de deixar a situação mais transparente possível para evitar que esse conflito se caracterize tá então essa é uma forma da gente receber essas situações e ter como tratá-las vamos lá formas de remediar os conflitos mais comuns como a gente estava falando se tem cônjuge ou companheiro na mesma empresa não é proibido pode mas tem que ter algumas regras e alguns limites que devem ser observados primeiro não deve ter a subordinação direta para evitar o favorecimento para evitar eventual vantagem sempre agir com discricionalidade e exercer funções em áreas e departamentos diversos para não levar problemas pessoais para o mesmo departamento e comprometer também o desenvolvimento da atividade profissional amigos e parentes se eles trabalham na mesma empresa a gente também recomenda que não tenha uma subordinação direta deve evitar esse favorecimento a contratação deve ser feita sempre por critérios objetivos não com base na amizade não com base na familiaridade mas vai considerar a competência o conhecimento da pessoa para exercer aquela função se eu tenho amigo gente está chegando várias perguntas aqui deixa eu ir vendo como é feita a gestão desses documentos isso deve ser incluso no prontuário do colaborador isso é em relação a essa declaração de conflito de interesses ou até mesmo o termo quando a gente entra na empresa sim é sempre bom isso ser tanto arquivado numa área de compliance se você tiver e você fizer esse report para a área de compliance como também ser arquivado pelo RH no prontuário como eu disse você assina o termo quando você entra na empresa mas a situação depois no tempo muda então provavelmente aquele primeiro termo que você assinou ficou no RH assim é um outro que também vai para comprovar junto o que mudou Leonardo em relação a periodicidade para aplicação deste formulário qual é a recomendação de vocês? gente na verdade o que é bacana é a empresa fazer algumas campanhas pode ser campanha anual pode ser campanha semestral não tem como prever uma periodicidade mas seria bom que toda vez que o colaborador tivesse na própria mente dele que toda vez que ele tivesse uma situação se ele tiver nessa situação de conflito de interesses ou qualquer coisa mudar na vida dele que possa configurar um conflito de interesses ele tem esse bom senso em declarar isso para a área responsável tá? não tem uma periodicidade mas se puder fazer anual é bacana semestral talvez também tá bom vamos lá então agora continuar nas formas de remediação dos conflitos de interesses já falando de conjunto banheiro os limites e as regras devem ser observadas agora se eles trabalham para um fornecedor ou para um cliente não deve haver esse direcionamento de contratos a contratação deve ser feita com base em critérios objetivos realização de cotações ou seja tem um irmão que tem um fornecedor ele trabalha na minha empresa que é fornecedora para a minha empresa é um conflito de interesses depende aquela zona cinzenta que a gente bate na tecla se não foi a sua área responsável pela contratação se passou por todos os processos objetivos não é um conflito de interesses se trabalha para um concorrente a gente também já falou cuidado com essas informações sensíveis da empresa com o preço dados de clientes também informação sensível não pode ficar divulgando estratégia de mercado entre outras voltando a presentes entretenimento o Marcelo Almeida aqui fez uma pergunta ele falou que a empresa que o irmão dele trabalha é fornecedora da empresa dele que não tem nenhuma relação a área que ele trabalha com isso mas se ele pode receber um ingresso para um show que o irmão dele está querendo dar pela empresa a empresa que o irmão dele trabalha patrocina um evento e ele quer dar um ingresso para o Marcelo se ele pode entender como um brinde presente ou entretenimento ou se é de caráter estritamente pessoal Marcelo se você trabalha numa área que ela não foi responsável por essa contratação da empresa do seu irmão não tem nenhuma ligação se vocês não estão em época de contratação ou seja a sua empresa não vai negociar com a empresa do seu irmão se o seu irmão recebeu esse convite de uma forma estritamente de uma forma legal ele ganhou um par a mais ele pode levar você como convidado eu entendo que sim é estritamente pessoal mas não se esquece de analisar todas aquelas todas aquelas aquelas zonas cinzentas que a gente fala se está em contratação se não está se a sua área tem alguma relação com a área ou com o fornecedor dele ou se ele só está te levando como eu falei mesmo como um acompanhante mesmo do ingresso que ele ganhou aí não tem nenhum problema ok então voltando a presente entretenimento já fazendo um gancho com essa questão do Marcelo o que seria interessante estabelecer um valor limite até tanto valor a empresa pode receber os colaboradores podem mas nunca se esquecendo de tudo aquilo que a gente está falando não trocar essas cortesias durante as negociações contratuais não pode ser um presente frequente excessivo luxuoso e uma coisa bem bacana seria se a empresa de vocês tivesse como registrar todos esses presentes entretenimentos recebidos isso eu acho que é principal é fundamental porque se eventualmente no futuro gerar qualquer dúvida qualquer questionamento em relação a isso tem tudo registrado ok ah Ana mas qual que é esse valor limite gente é razoabilidade né eu acho que 500 reais não é um valor razoável e também eu já vi lugares que vai o valor limite é 30 reais e tem empresas que também não aceitam não aceitam não oferecem nada vai muito da empresa tá e o registro de todos os brindes presentes entretenimento ofertados e recebidos como eu falei independentemente do valor envolvido é muito importante para ter controle não gerar nenhuma dúvida e nenhum questionamento futuro ok e o que que a gente faz quando a gente recebe um presente que não está em conformidade com a política da empresa o que que eu faço ou porque o valor dele é extremamente alto é luxuoso recomendação fortemente que esse presente seja recusado olha desculpa infelizmente de acordo com as políticas da minha companhia eu não posso receber esse presente ou esse entretenimento esse convite para um show enfim e se eu não puder devolver esse presente gente doar para a instituição de caridade assim se você recebe um presente de um fornecedor e você não quer devolver para não gerar às vezes uma discórdia para não ficar uma situação chata doa para uma instituição de caridade ok e se eu tenho um antigo fornecedor um parceiro comercial de longa data que me oferece um presente ou me faz um convite para um show gente ele é um fornecedor de longa data você está em momento você está em um curso de algum processo de seleção de contratação com ele época de renovação contratual não se o convite não tem um valor alto se ele não é excessivo não é luxuoso ele poderá ser aceito veja bem nunca é assim não eu posso sempre aceitá-lo eu devo sempre negar a gente tem que sempre analisar caso a caso tudo que está por trás de cada oferecimento de brinde presente entretenimento é um tema bastante polêmico mesmo a gente sabe cada caso é um caso e é difícil falar uma regra geral prestadores e fornecedores a mesma coisa se eu tiver esse conflito de interesses o que eu tenho que fazer por isso que a gente sempre tem que ter regras claras se eu sou da área responsável pela contratação de prestador ou fornecedor não quer dizer que eu não possa contratar uma empresa que meu irmão trabalhe eu simplesmente chamo um outro colega passo por todos os critérios objetivos não vou ser eu responsável por essa contratação a contratação ela tem que ser baseada em aspectos objetivos na qualificação profissional tudo mais como a gente já falou também em relações com o governo gente brindes presentes entretenimento para pessoas ligadas a gerar a governo a gente recomenda que não sejam trocadas essas cortesias e a melhor maneira de evitar qualquer relação qualquer conflito com o governo é sempre documentar é sempre exigir fundamentação econômica para toda e qualquer decisão tomada para não ter também um questionamento futuro por fim uma coisa que acho que tanto Felipe quanto eu a gente bateu bem na tecla para vocês é que conflito de interesse é uma zona cinzenta não é preto no branco e por ser uma zona cinzenta é um campo bem fértil para desvio de conduta e até mesmo para a prática de atos de corrupção agir de forma transparente quando o assunto é conflito de interesses é a principal maneira de evitar e de mitigar conflito de interesses é importante que todos os funcionários da empresa como a gente fala independentemente do grau independentemente da hierarquia da função que ele exerce observe esses valores de ética honestidade integridade pois eles devem ser mantidos em todos os relacionamentos da empresa da empresa com seus clientes com seus parceiros e com seus fornecedores tá e é muito importante que as empresas conscientizem todos os profissionais a respeito desse tema ah, mas como que eu vou fazer uma conscientização faz uma campanha de conflito de interesses faz um comunicado interno ah, mas eu não tenho minha empresa não tem um porte para fazer tudo isso não tem problema manda um e-mail para todos os colaboradores ó, você sabe o que é conflito de interesses como agir como pode o que pode configurar regras e limites e assim vai, gente eu acho que a ideia principal é essa Felipe, você quer acrescentar alguma coisa? Amanda? Eu sei que pode falar um pouquinho Pode, claro Eu vi que tem um questionamento com relação ele perguntou algumas vezes inclusive o Marcelo do da questão do do ingresso além disso acho que o que a Ana falou o presente o entretenimento ele não é uma coisa que a empresa está ali que é uma preocupação grande com o gasto como é que a empresa está alocando o recurso e etc ou seja até um guia de empresa americana enfim inspirado em a administração americana esse presente e esse entretenimento que está sendo dado é para demonstração produtos e serviços da empresa ou seja quando vai ao Rock in Rio para assistir o show não tem discussão de negócio ou seja deve ter bastante barulheira lá talvez não seja o melhor ambiente para discussão por isso que muitas vezes você permite jantar não permite uma coisa um entretenimento que seja uma coisa que você não possa discutir negócios ou seja precisa ter uma razão de negócio para aceitar ou seja dar e aceitar porque é sem vinculação nenhuma é também uma preocupação ou seja vai ser demonstrado algum serviço eu vou poder falar de negócio é por isso que a empresa está fazendo um uso correto do dinheiro dela com o cliente etc então acho que é um outro ponto também para se atentar já que é uma coisa que pode ser cara eu gostaria de agradecer ao Felipe e à Ana pela excelente explanação é um tema bastante complicado acho que vocês conseguiram fazer isso de uma maneira especialmente prática muito obrigada Ana Luísa Giovanetti e ao Felipe França que foram os nossos palestrantes de hoje a gente teve muitas perguntas nem todas puderam ser respondidas agora porque a gente tem um tempinho curto mas a gente vai enviar um e-mail para vocês respondendo as questões que ainda ficaram pendentes e também com a indicação de todos os outros webinars que nós já realizamos muito obrigada a todos uma excelente tarde espero que vocês tenham agregado em conhecimento e aí e aí Obrigado.